Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Vespasiani e hoje eu vim trazer uma novidade sobre as minhas vendas a partir de agora. Então se você quiser saber, fica aqui comigo e assiste esse vídeo que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like aí para ajudar o canal a ser compartilhado para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo e que a partir de agora vai ter muito mais conteúdo, tá bom? Vamos ao vídeo? Espero que vocês gostem! E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui uma informação, uma notícia bem legal para vocês e para mim também, né? Para quem não sabe, eu vendo o Avon há uns 14 anos aqui onde eu moro e a princípio eu sempre trabalhei somente com o Avon, né? Mas devido do atual momento, né? Todo mundo, do jeito que tá indo, né? As vendas estão indo um pouquinho fracas para todo mundo, eu realmente decidi, a partir desse, ainda do final desse ano, ou seja, a partir de agora, a não só vender Avon, eu agora sou representante multimarcas, é, multimarcas sim, mas por quê? Porque eu decidi reativar uma marca que eu já vendia, mas eu tava parada de fazer pedido, que a marca é a Eudora, tá? Vou até mostrar para vocês aqui que eu já consegui reativar o meu cadastro, que é nessa campanha que eu tô sendo reativada, então já tô divulgando com meus clientes, que é a campanha 16 de 2021 da Eudora, que ainda tem presentes de Natal muito bonitos, que eu já dei uma olhadinha e tô assim maravilhada com o que eu já vi, né? Se eu soubesse, eu tinha voltado um pouquinho antes. Então, é para informar para vocês que agora a Cristina Cosméticos também retornou a fazer divulgação de Eudora, que é uma marca muito boa, para quem não conhece a Eudora, ela é uma marca do grupo Boticário, então ela tem não só a qualidade do grupo Boticário, como tem a marca Eudora, que tá bem forte no mercado e tá trazendo muitas novidades, assim, surpreendentes para os clientes. Então, se você que tá aqui no canal e quiser comprar a Eudora comigo, você entra em contato comigo aqui nos comentários, que a gente pode conversar no privado pelo WhatsApp ou pelo próprio comentário aqui do YouTube, tá bom? Olha que linda que tá essa capa, gente. Ainda é uma campanha de Natal da Eudora com kits maravilhosos. Eu tô mostrando assim para vocês, porque como eu reativei meu cadastro, eu não tenho o catálogo impresso, eu só vou conseguir ter ele ali na mão, assim que eu fizer o primeiro pedido. Olha os kits, gente. Olha aqui, cada kit, um mais bonito que o outro, masculino. Olha esse, gente. Deixa eu botar aqui desse lado aqui, porque fica melhor por causa da luz. Olha os kits de Natal da Eudora. Olha esse, esse aqui eu achei lindíssimo. Muito lindo, né? Ó, uma maravilha de kits. Cada uma mais bonita, as embalagens muito bonitas de presente. Ó, tem uma variedade de todos os tipos de produtos da linha Eudora, desde perfumaria a cosmético. Olha esse aqui, ó, a bolsa. Que lindo, olha, com o Eudora de Parfum. Tem aqui esse aqui, que é um creme de mãos. Caixa com sabonete. Eu fiquei besta, gente. Eu tô... Fazia um tempinho que eu não mandava pedido, então meu cadastro tava bloqueado por inatividade. Olha esse aqui, que coisa mais linda esse perfume, gente. Eu não conheço essa fragrância ainda. Confesso que muitas fragrâncias que tem aqui eu não conheço ainda, porque eu parei de vender um tempinho. Agora eu vou retornar. E assim que tiver o primeiro pedido, eu vou mostrar aqui pra vocês no canal abertura de caixa de pedidos para esta campanha ou para a próxima, né? Vai depender da clientela. Espero que o público realmente queira adquirir Eudora. Olha esse aqui, gente. Olha que bonito essa fragrância. Linda, né? Tô mega curiosa. E além de Eudora, né? Que eu tenho. Eu retornei agora com a Eudora. Eu resolvi entrar pro time de Jequiti. É isso mesmo, galera. Jequiti. Como vocês mesmos estão ouvindo eu falar. A Jequiti. Estou agora já como representante, consultora. Não sei como é dito na Jequiti, mas eu vou falar consultora, representante e vou chamar de campanha também, porque senão eu fico muito confusa. Cada marca chama de um nome. Eu prefiro chamar tudo de campanha. Estou aqui a partir desta campanha 16. No caso, esse catálogo, ele tá valendo até a campanha 17. Ele ficou valendo por quatro campanhas, porque nesse ano a Jequiti tinha tirado o catálogo físico. Aí o público de representantes pediram. Aí eles fizeram uns dois catálogos que valiam cada um pra quatro campanhas. Então esse aqui ainda tá valendo pra mim. Eu tô nessa campanha, que é a campanha 16, né? Que termina só agora no início de dezembro. Então, ó. Agora eu sou representante de Jequiti. Vou aprender um pouquinho mais sobre os detalhes de Jequiti, mas a princípio eu já dei uma olhadinha nos kits. Achei bem bonito, ó. Já achei bem bonita essa embalagem do perfume da Larissa Manoela. Olha que gracinha, gente. Tô curiosa, né? Eu já dei uma olhada no catálogo e vi que o forte mesmo da Jequiti, além do carnê do baú, que eu ainda vou me informar direitinho como é que funciona, que a gente pode vender também. Eu vi que o forte da Jequiti é perfumaria de todos os gêneros, né? Feminino, masculino, linha premium, linha básica, linha cotidiana e cuidados e maquiagem. Tem também maquiagem na Jequiti, tá? Não conheço nada. Pra falar a verdade, eu nunca usei nenhum produto da Jequiti, então eu realmente sou totalmente novata na Jequiti e espero que os clientes se interessem em querer conhecer a marca, né? E além disso, ó, que bonito, ó. O catálogo é bem bonito, ó, com material de ótima qualidade, papel muito bom. E além disso, além de ter o catálogo aqui, a partir do primeiro, eu já fiquei sabendo que a partir da campanha 1 de 2022 vai voltar a ter o catálogo impresso por campanha. Que bom, né? Então eu tô entrando num momento bom porque eu gosto de catálogo físico. E recebi também da minha líder, né, o Jequiti Destaques, que essa revista é a revista do consultor, que é a mesma coisa que a gente tem na Avon, que é a revista da representante. Essa aqui é uma revista... Ah, não, essa aqui não é do representante, não, desculpa. Destaques, é só os destaques da campanha, que aqui tem todos os destaques com promoções da campanha 16, tá? Essa aqui é a minha líder que me mandou. E além disso, ela me mandou, que eu achei interessante, que aqui é tipo, já mostrando os lançamentos da campanha 17, que é a campanha do Jequiti vai até 17, se não me engano, com ofertas e promoções de diversas linhas, que eu posso estar mostrando já isso aqui pro cliente agora na campanha 16, pra se caso o cliente quiser se interessar, já posso, de repente, encomendar, tá bom? E a revista de representante consultor, sei lá como é que vocês chamam, ela tem só disponível digitalmente. Eu não tenho essa revista aqui impressa. Ela não existe impressa, ela só existe digital. Então, não tem como mostrar a capa pra vocês, pra ela, tá? Mas a capa também é bem bonita e eu tava dando uma olhadinha. Tem bastante opções legais de comprar sacolas, com um precinho razoável. Pode comprar revista, os produtos com ofertas também bem legais, tá? E não menos Avon, né? Eu ainda tô com a Avon, mas como as vendas estão bem fraquinhas, né? Devido que a Avon tem aumentado muito os preços dos produtos, né? Então, os clientes estão migrando pra outras marcas. Então, a gente é meio que forçado a se tornar multimarcas. E é o que agora eu sou. Então, agora eu vendo Avon, Eldora e Jequiti. E espero conseguir ter bastante pedido pra poder fazer aqueles vídeos que vocês gostam de abertura de caixa, mostrar produtos, aprender um pouco mais dos produtos, conhecer os produtos novos de Eldora, que tem muita novidade que eu não tô por fora e que eu preciso conhecer, né? Então, o negócio é esse, gente. Vamos que vamos, né? E a minha luz apagou, mas tudo bem, tá bom? Espero que vocês fiquem contentes comigo, me ajudem e continuem me seguindo. Voltou a luz, tá? Eldora, Jequiti e Avon, continuando aqui, ó. Vamos continuar. Isso aqui é a campanha 6, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Avon continua aqui, né? Jequiti, vamos ver o que vai dar. Espero que eu tenha sucesso, né? Que eu espero. E Eldora aqui. Eu só tenho no momento essas revistas aqui. Hoje em dia tá tudo na base do digital, não tem, né? Então, a gente tem que se virar nos 30, tá bom? Então, essa era a notícia que eu queria trazer pra vocês. Agora, a Cristina Cosmetic também é multimarca. As Avon, Eldora e Jequiti. E conto com dicas que vocês possam me dar aí nos comentários. Comenta o que vocês acham. Quem já conhece a Eldora, quem já vende a Eldora e a Jequiti há algum tempo. Coloca suas dicas aqui pra mim, pra poder também pegar uma dica com vocês, que eu vou adorar saber. E eu respondo vocês qualquer pergunta, qualquer dúvida que eu possa ter, eu posso comentar lá. Ou se vocês quiserem me dar alguma dica ou sugestão de algum tipo de tema pra vídeo, tá? Eu agradeço e espero que vocês gostem dessa novidade, tá bom? Então, agradeço quem tá aqui comigo até agora. Não esquece, já deixa um joinha aí, que ajuda o canal bastante pra poder crescer, ser divulgado pra todo mundo. E não custa nada, né? Deixa um comentário aí. Joinha, sempre é muito bem-vindo, tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus